Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha o nosso vídeo Gente, hoje tá aí eu e o Paulinho sorteando aí Duas lavadas aí Hoje é sexta-feira Vamos fazer o sorteio mais cedo hoje Porque o sorteio tá saindo muito tarde Saindo muito tarde o sorteio Então, é 25 participantes Tem 25 participantes Você que é inscrito aí Deixa o seu like E se você é conhecido, se inscreva Vamos lá pro sorteio Se tem mais delongas, vamos lá pro sorteio Beleza, vamos lá Vamos pegando Eliano Antunes Vito, beijo, bem Vito 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 Vito